Feito chuva Entrou no meu coração Regunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai, ai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai, ai Pois é, minha gente Quem nunca sofreu de amor nesta vida Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, 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 dói, dói Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói Ai, 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 dói, dói Dói, dói, dói Ai, 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 ai Dói, dói, dói Dói, dói, dói